A gente fala sobre economia, indicador importante de acordo com os dados consolidados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo Ministério do Trabalho. O mercado formal de trabalho fechou o ano passado com a criação de mais de um milhão de vagas de emprego. De Brasília, Janaína Camelo. O Brasil terminou o ano de 2023 com mais de um milhão quatrocentas e trinta mil vagas de trabalho com carteira assinada criadas. O saldo é o resultado de mais de vinte e três milhões duzentas e cinquenta e sete mil admissões e vinte e um milhões setecentas e setenta e quatro mil demissões que ocorreram ao longo do ano passado. Esses dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho. No entanto, esse saldo de um milhão e meio de vagas formais em dois mil e vinte e três é vinte e seis por cento menor que o total de vagas registrado em dois mil e vinte e dois. E o resultado frustrou expectativas do governo que previa encerrar o ano com dois milhões de empregos formais criados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, comentou o resultado. No ano, a maioria dos empregos formais foi registrado no setor de serviços com oitocentos e oitenta e seis mil postos de trabalho com carteira assinada. criados e também no setor de comércio com mais de duzentas e setenta e seis mil contratações com carteira assinada. Já no mês de dezembro, encerrou com quatrocentas e trinta mil vagas fechadas, o que é usual para o mês devido a desligamentos após contratações para vagas temporárias de fim de ano.